Seu nome? Ai, Manoela! Você veio com quem aqui? Ai, minha marida, meu filho! Você tem quantos anos? Dois! Peraí, peraí, peraí! Tem que descer, né? Quinze anos era pra subir, não dois. Não podia subir dois anos. Quem deixou você subir no palco? Eu não sei! É vontade de ouvir, né? Não podia, viu? Tá bom, tá bom. O que eu faço agora? Agora já subiu, né? É agora que já tá aqui tudo bem. Já subiu, atrapalhou. Vamos liberar, tá? Já atrapalhou. Fica quietinha aí, não pode fazer nada. É, não pode fazer barulho. Você acha que criança pode subir? Não. Qual é o seu nome? Não. Não, não, seu nome. Sandra. Ah, e você veio com quem? Rodito, meu marido. Com seu marido, né? Você gosta dele? Eu gosto. Que bom. Não era não, né? Não, não tem problema. Fica tranquilo. Não se preocupa. Não se preocupa, tá? Fica tranquilo. Bem-vinda, viu? Divirta-se. Seu nome? É... Lagartixa. Lagartixa. Gente, vocês não noisaram. É, normal. Nome normal, né? É, pô. Qual que é a origem, assim, do nome? Meu pai e minha mãe que deu. É? Por quê? Teu motivo. Motivo ninguém sabe, mas... E seu sobrenome? Tixa. Tixa. Quem veio com Lagartixa? Quem veio? Eu vim com a minha amiga, com a madrinha dela, o padrinho dela e o filho da... é, o primo dela. Ah, então tá bom. Sempre chama assim, Lagartixa? Essa pessoa chama pra você? Tem algum apelido? É... Não. Pros íntimos, assim, como que é? Tixa. Tixa, é. É o Tixa. Bem-vindo. Eu não sei porque o pessoal tá dando risada agora. É, o nome bonito. Nome normal, bonito, lógico. Bem-vindo, hein? Perfeito. Então, qual o seu nome? Bruno. Bruno, perfeito. O Bruno veio com quem, Bruno? Pessoal que tá ali, ó. Pessoal que tá ali. Ah, show de bola. Bruno, quantos vezes você tem em cada mão, Bruno? Dez. Dez. Então, levanta os braços assim, as mãos melhor. Conta pra gente lá, vai, Bruno. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Ué, não era dez? Conta só essa mão. Conta só essa. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais. Comece de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mais cinco? Dez. Dez. Então, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Tá certo? Tá. Tá certo? Tá. Tá certo? Não. Não? O que que tá falando? Tá sobrando um dedo na mão. Tá sobrando, né? Faz assim, querida. Faz assim, você. Conta você quanto só. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. Ah, bete. O que é bete? Eu pergunto. Ué, conta o seu, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Depois do seis, depois do seis vem o quê? O oito. Depois do quê? Do seis. Vem o bete. Bete? Vem o oito, bete. Não, qual que é depois do seis? É, é o bete. Conta o dela, então. Conta o dela. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. Não! Pergunta, pergunta, pergunta você. O que que tá errado? O que que tá errado no seu? Depois aqui, ó. Conta lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Cadê o bete? Não tem bete. Depois, aponta pra ele. Fala, mostra pra ele qual que é o bete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E pulou, começa de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito. Bete! Bete, bete. Sete, sete, quais são? Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quintas. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Quanto são? Seis. Seis, né, seis. Tá sério? Quantos dias tem a semana? São bete. São oito? Peraí, eu quero o que quer. São oito! São oito dias? Não! Mas e a Branca de Neve? Aquela fábula bem famosa. A Branca de Neve tinha quantos anões? Oito! Oito! Nasceu mais um, né? Faz tempo, né? Quantos? Bet. Bet. A Branca de Neve? O James Bond é o zero zero? Bet. Bet. É o zero zero o quê? Oito. Oito!